Ocupação Comunidade Dandara, no céu azul aqui em Belo Horizonte, aqui detrás da Câmara, eu, Frei João Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra, hoje, dia 9 de abril de 2016. Está, sete anos, está iniciando a festa aqui de sete anos da Ocupação Comunidade Dandara. Vamos registrar algumas cenas aqui. São várias barraquinhas aqui, eu vou aproveitar para registrar um pouco, porque daqui a pouco a luz do sol já está indo embora. Já são 18 horas e daqui a pouco nós vamos celebrar um culto ecumênico aqui, marcando esses sete anos da Ocupação Dandara. As barraquinhas aqui, para fazer a festa, que beleza. Sete anos da Ocupação Comunidade Dandara. Troperinho. Beleza. Olha que beleza. Beleza. Que coisa gostosa aqui, viu? Olha. Barraca da Negra, tropeiro, cerveja, salgados, refrigerante, conhaque, milho. Número... 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 70 outra vez. Número 7. Barraca da Negra. Saindo a próxima pedra. Unidos venceremos. Agora, como verdade absoluta, saiu a minha idade. Sete anos de Dandara. Hoje é ano de abril de 2016. Vocês têm aí oitenta e dois? Sim. Número oitenta e dois. A última pedra foi o número oitenta e dois. Horizontal. Ficou um pulo aqui de três metros de tamanho. Temos abençoado por sete anos da Comunidade Dandara. Parabéns, povo de luta. Centro Comunitário Professor Fábio Alves. Aqui na Dandara. É o número... Não coloque limites em seus sonhos. Tenha. Parabéns, Dandara. Sete anos. Parabéns pelas conquistas, povo da Dandara. Parabéns, povo da Dandara. E aqui na parede, o mapa da Dandara. Com a Avenida Dandara e com as ruas. Rua dos Quilombos, Rua Paulo Freire, Rua Maria de Arista, Rua Nelson Mandela, Rua Milton Santos, Rua Carlos Nelson Ferreira dos Santos, Rua Dom José Maria Pires, Rua das Flores, Rua São Francisco de Assis, Rua El Salvador, Rua dos Iraquianos, Rua dos Palestinos, Rua dos Sem Terra, Rua Brigadista. Rua Irmã Dorothy, Rua Irmã Dorothy, Rua Chico Mendes, Rua Avenida Rua Nove de Abreu, que é a contorna da Dandara. E aqui do lado do centro comunitário, o Fábio Alves, aqui na Dandara, é um espaço comunitário, já montado aqui, e a criançada fazendo a festa aqui, um lote reservado para se construir um centro comunitário, um momento de cultura para a criançada aqui na comunidade Dandara. Está aqui, três metros de bolo, para celebrar os sete anos da ocupação comunidade Dandara, que beleza! Sofre, tocador aqui da comunidade Dandara, mais uma barraquinha, vamos ver aqui, está cheio de barraquinhas aqui, que beleza né? Que beleza! Que beleza! Fagner! Beleza, Fielter! Ângela, beleza! Aê! O outdoor grafite que fizeram aqui na ocupação comunidade Dandara, ao lado do centro comunitário, pés que crescem neste chão, já são, imagino, centenas de crianças que nasceram aqui, nesse território dandarense, agora cumprindo a sua função social. Barraquinhas aqui na festa dos sete anos da comunidade Dandara, eu estou registrando aqui, isso em momento aqui ó! Barraquinhas aqui é o que não falta! Barraquinhas aqui na festa, que beleza! A festa vai ser longa! Barraquinhas aqui na Dandara, e aqui a rua Zilda Arns, todas as ruas e avenidas aqui da Dandara, que estão etiquetadas assim. Cada dia, a gente aprende mais com a luta, com as conquistas, com os desafios, com tudo! Hoje dia 9 de abril de 2016, a gente tem que dar graças a Deus por tudo e por todos! Aproveitando aqui a luz do dia, e no início da festa da Dandara, hoje dia 9 de abril de 2016, gravando aqui o Freigilvander! Parraquinhas! Vamos juntos, Anandara, um passo à frente Vamos ver o raiado novo dia Anandara se conecta pela luta Esta mãe do povo injustiçado Nossa luta é uma luta corretiva Aqui a lei é o povo organizado Vamos juntos, Anandara, um passo à frente Nossa luta é por direito, amor é dia Vamos juntos, Anandara, um passo à frente Vamos ver o raiado novo dia Vamos juntos, Anandara, um passo à frente Nossa luta é por direito, amor é dia Vamos juntos, Anandara, um passo à frente Vamos ver o raiado novo dia As crianças sobram papagás, correm, brincam e aprendem a lutar Em multirão construímos nossas vidas, nos quintais, hortas, flores a plantar Vamos juntos, olha, andar um passo à frente, nossa luta é por direito à moradia Vamos juntos, olha, andar um passo à frente, vamos ver o raio do novo dia E da nada nós vivemos em família, a união é com a reira e um irmão Os idosos são tratados, são carinhos, todos juntos construímos amanhã Vamos juntos, olha, andar um passo à frente, nossa luta é por direito à moradia Vamos juntos, olha, andar um passo à frente, vamos ver o raio do novo dia Vamos juntos, olha, andar um passo à frente, nossa luta é por direito à moradia Vamos juntos, olha, andar um passo à frente, vamos ver o raio do novo dia Não invadimos, meu Senhor, não diga isso, o que fizemos foi uma linda ocupação Num lugar onde o povo é o caminho, a ele resta onde o parede o dia Vamos juntos, olha, andar um passo à frente, nossa luta é por direito à moradia Vamos juntos, ó Dandar, um passo a frente Vamos ver os voados do bom dia Moradia é um direito sagrado Diz a Bíblia, curtir os pãos Mas muita gente vive escravo do antel Porque pros pobres não tem moradia, não Vamos juntos, ó Dandar, um passo a frente Essa luta por direito a moradia Vamos juntos, ó Dandar, um passo a frente Vamos ver os voados do bom dia As brigadas populares nos ensinam Quem poder é o povo organizado Com a juventude, com a rede de apoio Exigimos, todos sejam respeitados Vamos juntos, ó Dandar, um passo a frente Vamos ver o raiá de um novo dia Vamos juntos, ó Dandar, um passo a frente Vamos juntos, ó Dandar, um passo a frente O que é isso?